Olá, pessoa querida! Aqui é a Agatha Harper e agora você vai iniciar as afirmações positivas e mantras mágicos para o chakra frontal. Eu ouço a minha intuição todos os dias. Eu estou aberto às minhas habilidades intuitivas. Eu estou conectado com a minha verdade suprema. Eu confio que minha vida acontece exatamente como deve ser. Eu ouço a minha intuição todos os dias.